No ano passado, os PROCONs de todo o país realizaram quase 2 milhões e meio de atendimentos. Bancos e serviços de telefonia lideraram as queixas dos consumidores. Nós vamos conversar agora com o diretor-geral do PROCON DF, Paulo Márcio Sampaio. Boa tarde, Paulo. O senhor já tem um balanço de quantos atendimentos foram feitos no DF em 2014 e quantos casos foram resolvidos? Boa tarde, Natália. No ano passado, o PROCON atendeu cerca de 146 mil demandas dos consumidores. E esse volume de reclamações que foram apresentadas no PROCON, ele tem uma tendência de diminuição em função dos mecanismos eletrônicos que foram implementados pela Senacom, do Ministério da Justiça e também pelo PROCON local. Agora, o balanço de quantos foram resolvidos ainda vai ser divulgado para frente? Não, esse balanço, ele deve ser divulgado no dia 15 de março, quando se comemora o Dia Nacional do Consumidor, a promulgação do Código de Defesa do Consumidor e será feito em conjunto com os outros PROCONs estaduais. Quem são os campeões de reclamações aqui no DF? Na verdade, você já foi bastante enfática quando mencionou que existe uma alternância em relação a esse ranking, tanto por parte das empresas de telefonia, como por parte das empresas que cuidam da parte bancária, ou seja, os bancos. Planos de saúde também estão aí nessa lista? Existe uma incidência de plano de saúde, mas de qualquer forma a recorrência é sempre na prioridade de telefonia, tanto fixa como móvel e a parte de bancos. Por que são sempre esses os mesmos reclamados? Eu acredito que a grande demanda que existe hoje em relação a parte da telefonia, da comunicação, na verdade, é em função da utilização dessa nova tecnologia onde a internet, os smartphones são bastante recorridos. Muita demanda, né? Muita demanda, muita demanda e essa demanda gera um relacionamento, às vezes, conflituoso por parte do usuário, porque ele não conhece a fundo a regulamentação da agência reguladora, nem também as leis e as normas que regem. E falando nisso, quais são as orientações para o consumidor que tiver problemas? O consumidor que tiver algum tipo de problema deve, primeiramente, procurar a sua operadora ou, então, a empresa que prestou o serviço apresentando uma reclamação. Caso essa reclamação não seja acatada ou o acordo proposto não seja aquele que é a intenção do consumidor, ele deve procurar o PROCON para que nós possamos nos alinhar na defesa do seu interesse. Tá certo. Muito obrigada pela participação.